Ou você usa seus desafios como alavanca para ir mais longe e crescer como pessoa, ou se entrega como vítima das circunstâncias. Fica aqui comigo que vou ajudar você a ver como a inteligência emocional pode ser de grande ajuda para você ou para seu amigo para lidar com as grandes dificuldades e adversidades da vida. Seja bem-vindo ao nosso canal Pessoas Crescem. Aqui em nosso site www.pessoascrescem.com.br nós acreditamos que pessoas crescem quando colocam mais dicas de vídeos como esse em prática em suas vidas, porque foi assim que eu humildemente aceitei ajudas e cresci como pessoa e hoje quero compartilhar isso com você. Minha história tinha tudo para ser só mais um cara, se escorando em desculpas, tipo não dei sorte na vida, porque meus pais morreram cedo, ou simplesmente não nasci em berço de ouro. Mas não foi isso que fiz. Eu sou Romildo Araújo, criador do método Pessoas Crescem. Meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Quando minha mãe morreu, eu tinha 16. Cenário perfeito para um jovem se envolver com coisas erradas. Mas não. Uma grande amiga dos meus pais, que hoje é nossa tia e seus filhos são nossos primos, nos deram todo o apoio possível nos primeiros anos iniciais. Ajudou a conseguir uma pensão que possibilitava comprar a alimentação. Eles também nos deram muitos conselhos, e somado com os conselhos que recebemos dos nossos pais, foi de grande ajuda. Fez com que eu fosse um homem de verdade. Não dá para mudar o passado, mas o futuro é uma questão de escolha. Grave isso. Meu pai era pedreiro, então aprendi aos poucos a profissão dele. Mesmo com pouca idade, assim como já trabalhava com ele de ajudante de pedreiro, continuei trabalhando e conseguia dinheiro para pagar as contas, mesmo antes da pensão entrar em vigor para a gente. Agora veja, de filho adolescente a adolescente chefe de família, responsável por três irmãs. Tive grandes dificuldades, mas não desisti. Estudei, fiz o ensino médio, mas foi como um autodidata que aprendi muitas coisas com a escola da vida. Graças a Deus, nunca passei fome. Aprendi a me virar de forma honesta desde cedo. Já trabalhei de pedreiro, estoquista, auxiliar de farmácia, porteiro, vendedor, auxiliar administrativo, encarregado e hoje sou dono do meu próprio negócio. Me casei oficialmente aos 26 anos e tivemos nosso filho aos 30. Passei por momentos difíceis, inclusive depressão. Isso mesmo depois de casado, por conta da carga emocional que tive lá na adolescência. Mas aceitei a ajuda de minha esposa e não desisti e me tratei com as melhores ajudas disponíveis na época. E fica a dica para você, não desista. Quem desiste, não cresce. Hoje trabalho de casa com minha família e ajudamos pessoas a continuarem lutando em momentos tão difíceis de suas vidas. Tudo passa. Quem não desiste de plantar o que é bom, sempre colhe o que é bom lá na frente. Por ter crescido em meio a tantas adversidades na vida, hoje entrego ajudas para as pessoas que ainda estão presas às suas perdas do passado e que ainda não conseguem tocar a sua vida por conta de cargas emocionais que carregam. Porque, como diz aquela velha canção, o tempo não para. Quanto isso, não para você ficar com pena de mim. E não, essa não é uma mensagem motivacional. É uma história de superação que mostra que é possível. Se você se comprometer com você mesmo e se inscrever aqui no canal, verá que eu estarei aqui toda semana trazendo conteúdo novo para te ajudar. A escolha é sua, assim como foi comigo um dia. Mas que ferramentas mentais usei e aprimorei ao longo do tempo? Pode parecer absurdo, mas são as mesmas ferramentas que muitas outras pessoas de sucesso usaram para superar seus desafios. E isso deveria ser ensinado nas escolas, porque isso salva vidas. Mas, infelizmente, os ensinos das escolas e faculdades têm ficado cada vez mais pobres, no que tente a saúde emocional, desenvolvimento pessoal e saúde financeira. Na contramão de tudo isso, nós aqui do canal Pessoas Crescem, nos preocupamos em entregar mesmo do nosso conteúdo gratuito, vídeos e matérias que depois de você consumir, fará você se sentir uma nova pessoa a cada dia. Uma verdadeira terapia online. Isso sem falar na análise corporal, que pode ser contratada no nosso site, e ajuda a melhorar no desenvolvimento pessoal, aumentando a autoestima e a autoconfiança. Voltando a falar dos nossos vídeos, veja em nossos vídeos muitas dicas que já são como uma terapia online gratuita, e aprenda a aumentar o seu poder cerebral e a ter alta performance. Também aumente a sua motivação aqui em nosso canal. Pegue nossas dicas de empreendedorismo, de como ganhar dinheiro, de como ter mais produtividade e como ter foco. Não é sobre ficar rico, é sobre não deitar diante das adversidades. O canal Pessoas Crescem ajuda, entre outras coisas, no desenvolvimento humano, no relacionamento familiar e ajuda você a estar bem com você mesmo, ter mais inspiração, empreender e alcançar o seu sucesso. Mesmo que esse sucesso seja só viver a letra da canção. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de matos verdes, para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Tudo começa com sua determinação de vencer na vida. Ter o verdadeiro sucesso, que mais está ligado à caminhada rumo ao triunfo, onde os obstáculos não te derrubam, do que ter por alvo apenas coisas palpáveis. Quando uma pessoa cresce, em primeiro lugar, muda seu modo de pensar e para de depender das circunstâncias para estar com a autoestima elevada. Porque o simples fato de você saber quem você é, para onde você vai, já faz de você alguém bem sucedido. Aí a boa saúde, o bom relacionamento e o sucesso no emprego, ou nos negócios, são só consequências da pessoa que você se tornou. Isso explica porque às vezes você vê uma pessoa que parece ter tudo na vida, mas está sempre com baixa autoestima. É uma questão de saúde mental. Ou seja, é independente de quanto você tem no banco. Claro que primeiro precisamos conhecer a nós mesmos. Por isso que sempre indicamos a pessoa a fazer uma análise corporal, com nossa analista Jaqueline Araújo, ou com qualquer outra analista formada, certificada pelo Corpo Explica também. Depois que a pessoa se conhece, ela consegue ter maior controle de todas as áreas da sua vida. Consegue também entender que gratidão não é só uma palavra a ser postada nas redes sociais, e sim uma questão de mentalidade, mindset. Isso ajuda a aumentar o relacionamento interpessoal e, por sua vez, melhora na família e nos negócios. Eu sou um caso de superação de alguém que quis desistir um dia. Porém, com todas essas dicas, eu tive não apenas motivação, mas sim ação. Hoje, eu e minha esposa Jaqueline Araújo ajudamos pessoas a viverem uma vida incrível, por crescer como pessoa e viver utilizando seus próprios recursos internos. Assim como um pai cuidadoso, vamos segurar você pela mão e ensiná-lo a andar com suas próprias pernas. O que você precisa ser? Um pai? Uma mãe melhor? Um filho ou uma filha melhor? Um amigo ou uma amiga melhor? Ou melhorar sua auto-performance e ser um patrão ou um funcionário melhor? Se você ficar aqui, só dependerá de você ser uma pessoa melhor a cada dia. Sabendo que em nosso canal tem todo esse conteúdo para o seu crescimento pessoal, você tem duas escolhas. Continuar seguindo sua vida normalmente e ignorar tudo que você ouviu e ouviu aqui? Ou se inscrever no nosso canal e compartilhar o link abaixo para mais pessoas terem a mesma oportunidade que você está tendo e ter esse tipo de educação e de crescimento pessoal aqui na internet? Não seja escravo das circunstâncias. Não é o que acontece no mundo exterior e que não depende de você que deve ditar as regras de quem você é por dentro. O passado é imutável, o presente é agora e já está passando. E o futuro não existe ainda. Ou você usa seus desafios como alavanca para ir mais longe e crescer como pessoa ou se entrega como vítima das circunstâncias. Respire fundo e vem comigo. Eu acredito que pessoas crescem. Um abraço do amigo Romil Dara Luz. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para ajudá-los a crescer também.